Bate outra vez, com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar, para mim Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam de ti Devias vir, para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam de ti Devias vir, devias vir, para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim Devias vir, para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim Simplesmente as rosas, que bobagem as rosas não falam